30 anos? Cara, tá passando rápido demais. Como se fosse ontem, quando esse álbum foi lançado e tá fazendo 30 anos. Roda a vinheta! Fala pessoal, mais um Papo Furado no Ar. E hoje eu vou falar de um trintão que, como eu disse anteriormente, parece que foi ontem que foi o lançamento dele, pelo amor de Dio. Antes de eu falar desse álbum maravilhoso, sensacional, eu vou pedir aquele favor de sempre. Eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí, dar essa moral, dar essa força aí pro Papo Furado. Bem como se você quiser apenas ouvir, eu faço algumas adaptações e transformo o Papo Furado em podcast. Jogo nos streams de áudio e o que eu faço a publicidade espontânea aqui é o Spotify. Então pessoal, sem mais delongas, o álbum Dio Manizer do Black Sabbath, ele agora no ano de 2022, ele completará 30 anos, cara. Cara, é impressionante, cara. Eu lembro como se fosse hoje mesmo, do lançamento desse álbum, que ele foi cercado de muita expectativa, porque tinha exatamente na época, 10 anos, que o lendário e saudoso vocalista Ronny James Gilton tinha saído prematuramente, precocemente do Black Sabbath, depois das controvérsias, das polêmicas, das mixagens do álbum Live Evil. Ele gravou apenas dois discos com a banda. Cara, eu cheguei a fazer um vídeo específico falando da passagem do Ronny James Gil pelo Black Sabbath. Eu fiz com o meu amigo Guto, eu vou deixar o link aí embaixo, que lá a gente fala mesmo pormenores dessa passagem marcante do Ronny James Gil pela banda inglesa Black Sabbath, né, que ele salvou a banda. Eu considero dessa forma. Eu vou dar uma retrocedida bem rapidinha, né. O Ronny James Gil, depois que saiu do Black Sabbath, ele montou uma vitoriosa carreira solo, iniciada em 1983. E ali no final dos anos 80, início dos anos 90, depois do álbum Lock Up The Wolves, a carreira solo do Gil já não estava com aquele sucesso comercial muito grande. O cara lotava arenas e estádios e deu uma diminuída ali na audiência. E o Black Sabbath vinha ali patinando, né, com o Tony Martin, lançando bons discos, mas ele também não estava alcançando sucesso comercial muito grande. Na turnê do Headless Cross do Black Sabbath, o Gizzer Butler, num show na Inglaterra, em Birmingham, subiu ao palco para tocar a Heaven and Hell. A galera foi o delírio, ele também tinha acabado de tocar na banda solo do Ozzy. Cara, aí ficou aquele negócio, volta não volta, eu só sei que o Gizzer Butler deu uma ligada para o Ronny James Gil e reacendeu ali a vontade deles tocarem juntos, né. Eles primeiro lançaram uma música, a Time Machine, que foi tema do disco The Wayne's World, que aqui no Brasil tem um título bem idiota, né. Então, quanto mais idiota, melhor. E a música é uma musicaça. Então, com a química do Ronny James Gil, do Gizzer Butler, do Tony Ione, mais o baterista Vini Epsi, eles ali no final de 91, anunciaram que eles estavam voltando, né. A segunda formação mais clássica do Black Sabbath, para muitos, a melhor, estava voltando após quase 10 anos. No dia 30 de junho de 1992, eles lançam o Dillmanizer. Tá aqui, ó, tem essa versão Deluxe aqui, muito lindona, aqui tá a foto dos quatro, né. E tá aqui o disco 1 e o disco 2, mais foto deles aqui. Se tirar o disco, que eu vou dar uma tiradinha rapidinha, tem a foto, fica completa aqui, desses quatro caras que já faltou aqui, né. Vamos lá, vamos mostrar tudo, vamos mostrar tudo. Aqui, ó, já tem essa versão Deluxe aqui, que é simplesmente matadora. As músicas estão com uma... estão remasterizadas. E o disco 2, eu vou botar o óculos aqui. Vou falar rapidamente do disco 2, tem a Master of Insanity, do single, a Letters from Earth, um beside, a Time Machine, a versão da U.A. News World. E aqui, tem algumas faixas gravadas ao vivo, num show que eles deram em Tampa, na Flórida. Que é a Children of the Sea, Die Young, TV Crimes, a Master of Insanity e a mega clássica Neonites. Pra nós aqui no Brasil, o lançamento do Demonizer, ele foi muito especial, porque nós chegamos a receber a primeira parte da turnê de lançamento, cara. Eu fui naquele show maravilhoso que eles deram no Canecão, que hoje é fácil de você encontrar no YouTube, que na época a extinta Rede Manchete filmou. Como eu disse anteriormente, no vídeo que eu gravei com o Guto sobre a passagem do Dio no Black Sabbath, nós falamos também desse show lá, demos os maiores detalhes, do calorão que tava, do repertório. Dá uma corrida lá. Vou falar mais especificamente do Demonizer. Ele faz Jus, ele segue o mesmo nível do Heaven and Hell e o Mob Rules? Cara, na minha opinião, sim, cara. É um disco muito bom, muito pesado. O Dio ainda tava com um vocal potentíssimo. Ele tinha acabado de completar 50 anos aqui e ele ainda tava com bastante gás. O vocal muito bom. E a gravação, eu não sei se é de uma forma proposital, lembra um pouco o Born Again. Ela é um pouco abafada, mas isso não tira o brilho do disco que abre com a Computer God, com uma bateria lembrando um pouco o Led Zeppelin. Logo depois vem a After All, que é uma música que o Dio, depois de se tornar 50, ele adotou muito esse estilo daquele clima lentão, mas com aquela voz bem bacana. After All é uma música maravilhosa. Deixa eu pegar o óculos aqui pra não errar na ordem. Depois tem TV Crimes, que teve um videoclipe. Letters for Earth também é bem pesada. Master of Insanity começa com o baixo. Depois tem a The Time Machine, que é a versão definitiva aqui do Dumanizer. Depois vem uma música que eu gosto bastante, que é Sins of the Father, onde o Dio arrebenta. Depois tem a balada Too Late, que é muito bonita. Ai, que é uma... Ai, eu, né? É uma música que o Dio tocou tanto na carreira solo, depois quando ele voltou no Heaven and Hell. E depois tem a Beard Alive, fecha o disco com maestria. Eu não vou ficar falando aqui muitos dados técnicos, eu vim aqui apenas fazer uma referência que esse disco, que ele é considerado um disco mais novo do Black Sabbath, que ele tá fazendo 30 anos. E a história depois se repetiu, né? Essa formação aqui, infelizmente, durou menos de um ano. Teve aquele convite, né? Que a gente não sabe se foi de forma proposital pra causar esse tipo de rusga. O Ozzy chamou o Black Sabbath pra abrir no show de despedida do Ozzy. Pode ver que o cara ainda não se despediu. Até hoje, né? Agora que ele tá falando da No More Tooth. Lá em 92, o Ozzy já tava falando que se ia fazer a sua despedida e chamou o Black Sabbath pra abrir. O Rony de MG achou que não deveria fazer essa abertura, que o Black Sabbath não deveria abrir para o seu ex-vocalista. Eu acho ali que rolou uma grana. A Sharon deve ter pago bem pra eles. E os outros dois toparam. E o Rony pulou fora nesse show. Até quem cantou foi o vocalista do Judas Priest, o Roby Howard, que entrou nessa furada e quebrou o galho dele. Deve ter recebido um cachê bom, né? Mas o disco entrou pra história como essa trinca gravada pelo Rony de MG sob o nome de Black Sabbath, que foi o Heaven and Hell, o Moby Rollins e o Dilma Neyser. Depois o Dio encerrou com mais um sobre o nome de Heaven and Hell em 2009, que é o The Devil You Know. Você que não conhece, talvez conhece só apenas o Moby Rollins e o Heaven and Hell, corre que esse aqui também é do mesmo nível dos outros. Então é isso, pessoal. Vim só apenas realmente parabenizar esse disco, que envelheceu muito bem há um. Em 30 anos você pode ser considerado que ele já está envelhecido. Talvez nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, que tudo é tão passageiro, uma obra que resiste há tanto tempo tem que ser reverenciada sim. Tá legal, pessoal? Bom, nessa, muito obrigado. Que saudade que eu tenho do Rony de MG. Mas a obra fica, a gente pode sempre, né? O cara continua vivo nos nossos corações quando a obra é imortal. Um forte abraço, vão nessa. Fui.